Música Fala moçada, olha aí, colheita de soja com o Rodrigão de Anokém É isso aí galera, tamo junto Vamos ver esse lado de lado, meu amigo, como tá? Vamos embora, vamos ver, vamos fechar aí os resultados dessa safra Isso aí, e agora a gente vai colher soja e vamos ver os lado a lado na área de cima do Galpão aqui Bora lá Rodrigão? Bora Moçada, é o seguinte, olha Colemos o primeiro ensaio, tá colhido lá, KCL convencional e MAP convencional MAP convencional, KCL convencional, isso aí? Isso aí, exato E pra nossa, não uma surpresa, porque nós já estava esperando, né? Essa foi a área que a gente teve mais seca esse ano Vemos a área de 80 sacos por hectare, que vocês acompanharam aqui Essa área, vou mostrar pra vocês, tá? Vou em menu, aplicativos, totais trabalhados Um ensaio, ó, MAP convencional, KCL convencional 14.18 umidade, rendimento líquido 1950,83, vamos fazer a conta? 1.950,83, certo? Dividido por 60 32,5 32 sacos e meio É a realidade, né? É É a realidade dessa área Dessa safra, dessa área Dessa safra, dessa área Que vem, encheu o grão Vocês podem ver aqui, ó, que bonito que tá o grão Olha só aqui Não tem baixeiro Essa é a verdade Ela não teve caixa, né, João? Ela cresceu pouco E a planta de soja, cada entrenó É uma vagem que ela coloca Então, se você não tem muito entrenós Porque travou, o tempo não volta Então, aí você pede produtividade potencial Exatamente Então, é isso aí, moçada Agora, nós vamos colher MAP, Avigo Bora lá KCL Avigo, né? KCL Avigo Bora Vamos fazer aqui a configuração, ó Eu venho aqui Estávamos no MAP convencional KCL convencional Vamos trocar aqui, ó MAP Avigo, KCL Avigo Certo, meu amigo? Certo MAP Olha aí, moçada Vou só mostrar pra vocês Agora a gente fez a colheita Do outro lado a lado Tá? A MAP Avigo KCL Avigo Deu 2.445,94 kg Vamos fazer as contas 2.445,94 Divido por 60 Igual a 40,7 8 sacos a mais, tá? É isso aí Mas, Rodrigão vai acompanhar agora A colheita lá Tá? E depois a gente vai finalizar o vídeo Vamos falar pra vocês Um pouquinho mais Sobre esses dois lá da lado E depois a gente vai finalizar o vídeo Pessoal, o seguinte Estamos terminando Mostra pra eles Rodrigão, ó Estamos terminando a área Aí, ó A mensagem mais fraca Tá? Médio de 40 sacos Aí Enfim, vamos ver quanto vai dar Final a média Rodrigão Fala pro pessoal aí Qual foi o resultado Né? Médio de produtividade O pessoal acompanhou aqui Lá da área Aquele campo Acompanhou agora aqui Né? Que vão ser gravar pra eles Ah Bom Fala pro pessoal O que que a gente pode Tirar de todos esses lados A lá que a gente fez Esse ensinamento A gente vai colher Nisso aí Beleza, né gente? Lembrando que a gente fez um aqui Dois lados Dois Campos demonstrativos Né? Um com três lado a lado De avigo Contra tratamento convencional E um aqui Que nós estamos colhendo hoje Agora Também com avigo Contra tratamento convencional Né, João? E aí A média desses Todos esses tratamentos A gente A tecnologia avigo Incrementou em 4.37 sacas A média do João Então Foi uma safra difícil Né, João? E a Muita seca Muito estresse Então Ou seja O efeito do avigo De promover Enraizamento De promover Uma maior absorção De nutrientes Contribuiu Pra que você Pudesse incrementar A sua produtividade Em 4.3 sacas Mesmo nessas condições Tá Então, Moçad A gente fez diversos Lado a lado Né E a média Né Tá dando 4.3 sacas a mais Exato Com tratamento do avigo Exato Seja o avigo Map Ou o avigo KCL É, foram 4 lado a lado Né E a média Essa é a média Que a gente conseguiu Né, João? Teve menos Teve lugares menores Teve lugares maiores Muito maiores Aqui tá dando Um pouco mais Mas a gente tem que Trabalhar pela média Pra gente Porque Infligir nos ovos Moçad A gente tem algumas áreas Uma área vai dar mais Outra área vai dar menos E você vai acabar fazendo média Então você tem que Fazer média também Nos seus lados Exato E lembrando que A gente tá fazendo João Mais de 100 campos Demonstrativos Em todo o Brasil São mais de 10 campos Científicos Além desses 100 campos Demonstrativos Então Pra que isso? Pra saber a média Saber a média Quanto incrementa Em todas as condições De solos Umidade Umidade Clima Que nós temos Pra assim A gente apresentar A tecnologia Pra todas as situações Que a gente tem no Brasil Exato A tecnologia já tá sendo vendida Né? Sim Como que tá nessa situação Quem tiver interesse Pode procurar o pessoal Da nossa equipe comercial Já tá sendo avanciada Investimento aí De 0,5 0,6 saques por hectare E dá um incremento Bem interessante Bem lucrativo Para o agricultor Sim É sofrida essa saquinha Sofrida Ela passou aí 40 dias De muito calor Né? Falou início Falta de chuva Falta de chuva A gente vê que ela Ela agradou bem Né, João Encheu bem Mas ela De idade potencial Mesmo Que é definida aí Nos 40 50 dias iniciais Realmente foi muito prejudicado Então Faltou Número de vagens Por hectare As vagens Ficaram muito bem Formadas Depois teve umidade Mas Agora Nós tivemos aí Essa potencial Produtivo Sinto Muito Impactado Pelo excesso De calor E falta de umidade Isso aí Moçada Bom Quero agradecer O Rodrigão Agradecer O pessoal Da Aroquem Vocês que Já finalizaram a safra Normalmente já plantaram safrinha Também já plantei Do safrinha Né? Aqui vai ser Vixe cobertura Porque é um solo Que a gente precisa É um segundo ano Precisa melhorar Daqui os dias Está na hora De começar a ver Novamente Estudos para a próxima safra Agora a safra 24, 25 Espero que seja uma safra Melhor do que essa Não que essa tenha sido péssima Mas eu acho que foram péssimas Mas eu acho assim Eu sou daquele Que a gente Não pode baixar a cabeça Porque a gente vai continuar Trabalhando Que uma hora O negócio vai acontecer Né? E a vida assim A vida é feita De altos e baixos Aquela máxima Aquela máxima A agricultura É uma indústria A céu aberta Exato Hoje em dia Esse ano Temos desafio Primários E torcer para a próxima safra Ser mais regular Em agradecer o pessoal Da Eruque Em agradecer o Rodrigão Vamos ver se agora Na próxima safra A gente continua Fazendo os tratamentos A vivo E faz os lado a lado Também Vamos lá trabalhar Para o Rodrigão Né, Rodrigão? É, eu Com certeza É isso aí Galera Valeu Deixa o like aí No vídeo Compartilha essa decora Com seus amigos E Vou continuar O próximo vídeo Aqui na correnta Vocês vão acompanhar Com certeza Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau